Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira Que não goste de fofoca, gostaram do meu lencio? Gente, eu amo esses lencinhos aqui, né? Que foram presentes aí que eu ganhei É, Fortex de algumas seguidoras minhas lá do meu Instagram E outros eu também comprei na Flora Cigana Que vende artigos religiosos Lá tá assim de coisa Fortex, meu povo Maravilhas, né? Tem muita coisa É, sabem, né? Coisas assim que alegram a vida, gente Procurem roupas que são alegres, exatamente Corram de roupas tristes, deu-me livre e guarde Que tristeza nós estamos correndo Gente, bora falar aqui sobre Paulinha Abelha mais uma vez E relatos inéditos que não foram falados ainda Que eu acabei de ver em alguns sites Até vocês já viram o último vídeo que foi gravado de Paulinha Abelha, não viram? Ela dentro do hospital O marido dela falando com ela ali dentro e tal Ela com aquele videozinho que a gente pode usar Aí, né? De miniatura de criança E de várias outras coisas É que vocês sabem aí É, que a gente aperta e tal Então a gente pode colocar uns óculosinhos Né? Pode colocar umas coisazinhas Porque tem esse movimento todo aí No telefone celular Mas o que se pergunta, gente Por que que realmente não tem fotos de Paulinha Abelha Dentro do hospital? Que doença é essa? Que ela infelizmente partiu A menina tão nova E os médicos não querem dizer o que que é Pois é Agora realmente apertou os médicos e a família E saiu algo que eu nem você sabia Bom, pra você que não é inscrito nesse canal Já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like pra gente Exatamente Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando E vai lacrando, meu amor Eu vou deixar um link De um canal aqui embaixo, gente Que é um link Que é Um canal que eu fiz Pra fazer vídeo de humor Mais um Honey Clay Mas um Honey Clay é muito parado Aquela coisa toda, né? Devido a ele trabalhar de pedreiro Então chega o final de semana O rapaz tá bastante cansado Eu preferi pegar o canal Mostrar o dia dele, né? Montando as casas e tudo mais Mas também não quer Então Tô transformando o canal também lá em fofocas Na realidade já tem umas fofoquinhas lá Vou colocar o link aqui embaixo, tá? Bora pra lá Que eu também quero ficar postando Alguns vídeos Eu como tenho vários canais Eu vou assim, né? Vocês sabem Tendo um jogo de cintura Eu vou poder estar trabalhando Não em todos Porque eu não consigo Mais em alguns Gente, já vai chegando E dando aquele super like pra gente Bom, Paulinha Abelha Que vocês lembram Que a primeira história Que veio Foi o quê? Que ela tava com meningite, não foi? Aí logo a família veio E disse que ela não tinha Bactéria nenhuma no cérebro Que foi uma grande mentira da família Porque realmente Foi os próprios médicos Que disseram Que havia uma bactéria No cérebro dela Que ela chegou lá Com problema nos rins Logo mais ela entrou em coma Não sei se vocês viram, gente Vou colar o vídeo aqui Tá? O vídeo dela Falando com o marido dela Aí ela pegou Aqueles aplicativos Que a gente usa Aí tinha um de criancinha E ele falando com ela Com muito amor Muito carinho, né? E aí ela dizendo É, eu vou ficar boa Tal, tal Criança tá assim, tal Muito lindo O último vídeo dela Gravado dentro do hospital Mas os fãs perguntam Por que que não tem Praticamente nenhuma foto De Paulinha Abelha Lá dentro do hospital Do tratamento E também Por que que não tem Muitas fotos ali Aonde realmente Ela tava sendo velada Bom, eu pelo menos Vi algumas, né? Eu não gosto de ficar postando Aqui nos meus canais Porque eu respeito Muito os mortos também Principalmente em relação A caixão Ficar teando foto Eu não gosto muito Mas pra você Que tá aí do outro lado Você imagina Por que que realmente A Paulinha Abelha Veio a óbito Exatamente Por que os médicos Não estavam querendo falar O que realmente Estava acontecendo Com ela naquele momento Gente Uns dizem que foi Por causa de sushi Né? Eu gosto muito, tá? Aí de comida japonesa Eu como de vez em quando Porque o preço Não é muito acessível, né? E eu preciso economizar aí Porque eu quero sair Do aluguel Que isso aqui não é brincadeira não Você mal paga um mês Já vem outro Então eu ando apertando De todos os lados Pra minha casa Ficar pronta E Fortex, né? Pra eu mostrar pra vocês Meu povo O que eles dizem É o que? Que era uma bactéria No cérebro Que eram os rins Os rins que foram Parando o fígado Né? Parando o fígado Foram para os pulmões E a gente já sabia Que eu já tinha falado Pra vocês antes Que eu não acreditaria Que a Paulinha Estava mais viva Infelizmente Ela faleceu O que muitos dizem Que na realidade Ela estava tomando remédio Pra emagrecer O marido dela O marido dela Deu entrevista Do Fantástico Aquele seca Aquele seca rápido Entendeu? Que são chás Que realmente Dão problema seríssimo Nos rins Tome cuidado Com isso Que ainda não foi comprovado Que realmente foi isso Tome cuidado Com remédios Que vocês tomam Pra emagrecer Tá? Sem realmente O médico ter passado E tem alguns médicos Que querem passar Os rins Pra vocês Vocês perdem De 8 a 10 quilos No mês Depois vocês Podem tomar o remédio E engordam tudo de novo Eu comecei a fazer um tratamento Assim eu comecei A me sentir mal E eu larguei os remédios De mão Preciso realmente É caminhar Meu povo O que se dizem Na realidade O que aconteceu Com Paulinha Abelha É que realmente Ela pegou a meningite E muitas outras pessoas Estavam com medo De estar infectada No hospital E passaram a realmente Fazer exames E muitos ali Graças a Deus Não se deu nada Qual a real Qual a real Revelação Da morte De Paulinha Abelha Que o povo Quer saber E os médicos Dizem que nem Eles mesmos sabem Meu povo Porque muita gente Fica dizendo Que a vacina Que ela tomou Que a vacina Tem levado muita gente Eu tomei a vacina O efeito Que eu acho Que eu senti Que nem vou dizer Que é dela Quando eu fico Misturada Que agora mudou bastante Até febre eu sinto Mas eu acho Que eu estou Na menopausa Fiz todos os exames Mas deu que eu não estou Mas já tenho 47 anos Eu acredito que sim Qual foi a real Causa Da morte De Paulinha Abelha Gente O povo Quer saber O povo Quer saber A real morte Da Paulinha Abelha Tem gente Que diz Que foi macumba Que fizeram Entendeu Por causa de um homem E pegou a macumba Nela Eu não vou dizer Para vocês Que eu não acredito Em macumba No dia de hoje Porque eu acredito E que realmente Pega Pega Por isso Se apeguem com Deus Se apeguem com as suas entidades Façam aí os seus rituais Milagrosos E sagrados Para que realmente Isso não venha Acontecer com você O que que causou A morte De Paulinha Abelha Bom Os médicos Falaram 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 E não falaram Nada A realidade No micro é essa Que até agora Ninguém sabe por certo Qual que foi a causa Da morte Dessa mulher Maravilhosa Cantora Linda Né Que ganhou aí Uma multidão de fãs E agora eu sou Uma das fãs dela Que a gente realmente Queria saber Mas na realidade Não temos certeza De nada Deixa o like Deixa o trife Deixa o nike E me diga aí O que que vocês acham Que realmente causou Infelizmente A morte Nessa mulher Maravilhosa Tão jovem Cheia de saúde Que nos deixou E o povo está curioso Principalmente Para a gente poder Né Muitas vezes Aí até nos resguardar De certas coisas Beijo meu povo Eu volto aqui a pouco Mais informações Porque aqui Ninguém gosta De fofoca